Música Não sei o quão bom é, eu não sei, esse tipo de personagem é difícil no profissional, é bem difícil, eu não sei, esse aí eu vou falar o não sei mesmo. Ah não, claro, não, não, o combo da Jânia destrói também, o combo da Jânia explode, agora que é visível que tá dando dano, não, tá dando dano, não, tá dando dano, de 15 em 15 segundos ele ulta também, entendeu? O meu problema ali com aquela ali é que a ultimate é 15 segundos, isso me incomodou um pouco, eu vou ser sincero, tipo, essa aqui é 100 segundos, essa é 15, toda vez que eu fizer meu combo o nego toma uma ultimate. 15 segundos é muito rápido, é uma skill base, isso aqui é uma skill base, que eu não considero em área, mas é uma skill base, é tipo, base, eu considero aquela base. Tá, eu vou pegar isso aqui agora. Tá, o que que é isso aqui? Agora, aqui na Quick Match, na Hero League, esse cara vai ser um problema, esse cara vai ser um problema. Mas assim, é visível que na Hero League, o profissional, talvez ele nem entre. Talvez o Genji, como tudo dele é desviável, sabe? Ele é pior, nesse caso, ele é pior ainda que os outros. Os Alarak da vida, que você tava falando assim, sabe? Agora, Hero League, ai, já não sei. Ai, eu já não sei. Ai, eu já não sei. Legal que a quest deles tem que buscar nego, mano. Essa é a parte legal dele. Essa é a parte bem legal dele. Realmente, o que me incomodou mesmo nele foi o Ultimate. Aquele de 15 segundos. Não acho nem que ele vai ser o mais... Uau! Mas o fato dele ser 15 segundos... Incomoda um pouco. Deixa eu contar aqui. Dá uma incomodada, assim, sabe? É, é, é... Quem que tá aqui no bote? Ih, limpei a lente. Ah, sem a... Ah, tá. Ih, sem o talento ele não... Ah, não. Então na primeira linha vai ser aquele. Independente da build, vai ser aquele. No nível 4 é esse aqui, gente. O de reviver. Eu não vou pegar, não. Mas é aquele. Ah, deixa eu pegar esse aqui. Nível baixo, eu não saber usar ele. Não, mas não precisa saber usar o combo dele. Não, ele não é nem... Não é nem questão de combo. Só o dano dele mesmo. O dano dele é alto. Tipo, o dano... Assim, ó. Tipo, você não precisa combar. Não, é só você soltar a skill. É tipo, Kael tá nível baixo. Você não precisa soltar o combo de stun pra cima ali. Não, solta a skill, acerta e acabou. Simples. Não precisa... Alarak também, tipo, não precisa... Nossa, acertei o combo inteiro dele, mas... O fato dele ter muito dano... Olha isso. Você deixa ali, ó. E fica... Ah, não. Hero League levei pro baixo também, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Todo mundo vai jogar com a progação. Agora eu tô na dúvida... O que que vão pegar de ultimate dele no... Olha lá. Olha lá. Você não precisa acertar combo. É, essa é perto de cima, isso. O W dele... A coisa mais OP dele... Isso aqui é real mesmo. É o Wave Clear e o W. O W dele, pra mim... Não demora. Ridículo de acertar. E o dano é impressionante. Só o W. Pra mim o W é... Tá, vamos pegar o... Vamos tentar esse aqui agora. Vamos tentar esse talento aqui agora. Vamos lá no mid. Chegar no behind aqui, ó. Não tem. Não tem na condição dele. Estou farmando pesado aqui. É, eu vi. É em herói só, né? Não, em qualquer pessoa. Ah, dá dano em área. Ah, essa eu não tinha pegado não. Hum, interessante. Ah, é melhor do que eu imaginava, então. Ó, a quest dele talvez tenha que deixar um pouco mais longa. Talvez 45, 50 talvez, sabe? Eu acho que talvez 30 seja muito fácil. Essa do 10 aqui, talvez, de reviver, talvez também é muito fácil. Eu acho que dá pra deixar uns 20. Também. 6 minutos de jogo. Tinha que ser 10 Globo. É, então, por exemplo, a da Jaina. O do Globo dá 10% a mais de dano. Ela é 20? Por que que é do cara de reviver a 10? Tipo, eu sei que é 10, depois 10, depois 10, mas daí? É, tipo, não sei como. Eu bati. Eu bati no cara, ele ficou morrendo. Por ele ter muito CC, é difícil de pegar o menino. Esse bicho é meio 30. Esse bicho é bem 30. Ó o nível 10 agora. Sente só, sente só, sente só. Não, agora sente só. Foco aqui no mid, vai. Nossa, eu vou soltar a bolata no meio dos negros aí. Eu preciso que todos venham na mesma lane. Isso. Isso. Todos na mesma. Botes juntos. Os botes unidos jamais serão vencidos. E os botes unidos jamais serão vencidos. E os botes... Não. Une os botes aí, pelo amor de Deus. Não, eu não vou bater em você só. Não vou, né? Tipo, onde ele tá indo? Tipo, não. Bote. Não, vamos parar pra entender o que você tá fazendo. E wave clear. Ah, o dano é bem baixo. Ah, tá. Ah, tá. É que tem explosão depois. É tal, depois tal. Completou também, ok. O Nilson Nego lá embaixo, mó... Mó câncerzinho, dando split push. Mano, que... Ó, quem programa esses botes, cara? Tipo assim, esse auto-ataque... Dá mais dano do que eu acho que deveria, talvez. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver numa creep wave. Não, vamos ver na Joana. Vamos ver na Joana. Aqui, Joana. Ó, o Bratinho. Ó. Plow. 300. Ó. Tá morrendo. Ó lá. Isso que me incomoda. Ó. Esse aqui, ó. Esse W. Ô, caralho. Caralho. Olha a treta aqui. Nossa, eu tava indo pra frente e nem vi. Não compara os dois teammates. Ó o N. Hid para frente. Tipo. Eu tô bem na dúvida. É uma... É... É... É muita dúvida. Porque é um ultimate que você dá um CC em área. Que isso aqui é um CC em área. São cinco negros que tomam root. Pá! Ou um que você considera como uma skill padrão. Nossa, agora. Agora a gente vai ver. Agora a gente vai ver. É agora. Agora. 340. A diferença de dano é um pouco grande, eu acho. Mas aquele pilar que faz falta. O pilar no set. O pilar no set faz uma falta. E o pilar daqui a uns seis meses está virando padrão já. Talento padrão. E o pilar no set. Eu posso servir. Uma escolha feliz. Sim, pegue-a! Nossa! Nossa, peguei a nova! Nossa! O que? Vamos ver quão rápido a gente mata o boss? Uma escolha feliz. Vamos, vamos no boss. Eu quero no boss. Pegou o Spell Power aqui, vai. Ah, por não, a Janna. Olha o life do Genji. A Janna, ela some o Genji também. Talvez... é de dano? Não é que ele tem um dano alto. Todo mundo tem dano alto. É que o cooldown das skills dele, comparado com o do Blizzard... Ele realmente é um... olha. O cara, hein? O cara, hein? Dei o Wave Clear. É, então. Não adianta. Ele tem CC, velho. Pessoas de CC são fenômenos do jogo. É, tava na hora mesmo. Acho que um dos únicos que não tem CC é o Genji. Só, mas é porque... Mobilidade também é o nome do jogo. Se esse cara corresse... Ixi, imagina. Se o cara dos atos morresse... É instaban. Ah, isso aqui é... Esse nível 7 não dá. É o Pilar. Porque isso aqui... Esse aqui é excesso de... Excesso de... De Wave Clear e etc. Quão rápido ele faz o Mercionário. Aí. Eu tô sem o talento no nível 1 lá. Eu tô sem o talento no nível 1. O Pilar dá dano em qualquer um aí, herói. Near my enemy. Eu posso usar o Pilar pra fazer mercenário. Hã? Que dica. Aqui, aqui, aqui ó. Desculpa, ele... Essa skill também é boa. Mas é que se pá, o outro é um pouco melhor. Pela velocidade, no caso do cooldown, né? Ô, caralho. Mas também é bom esse ultimate. Talvez esse seja o mais escolhido no profissional, talvez. Talvez, talvez. Não é tão lento assim e... E é o Roots. É Roots também. O cara, ele tem escape. Tipo, entenda que ele não é... Não é que ele não tem escape, tá? Você tá falando com um personagem que tem... O resto do Maltael no nível 10 melhor que o do Maltael. É... Ele não precisa de escape. Você pode morrer e voltar. Ah, morrer. Mano, ele tá aqui, ó. Você pega 10 globo... E você tem... E outro, ele tem sustain, mano. Ele tem sustain. Ele tem o talento de 20 do cara e ele tem sustain. Ele pode fazer mercenário. Se bobear, ele pode... Ele pode fazer boss. Aí, ó. Porque, tipo, o cara tá correndo... Tá vendo? Estão correndo atrás de você. E você tá, tipo, recuperando life. Aí, você dá dano. E, tipo... E se eu estaria recuperando life? Eu estaria recuperando life? Eu estaria recuperando life? Eu estaria recuperando life? Eu estaria recuperando life. E outra... Ele não tem... Ele não tem... Ele não tem cast time, tá ligado? Ele só Boss acho que não Será? Não, eu não peguei Vou pegar na próxima Pra ver se eu solo Boss ou etc É, na próxima eu vou ver se eu solo Boss ou Tipo, se eu pegar os talentos normais, eu pegaria esse O de reviver, claro É, porque esse aqui é quando pegar um herói É, não vou falar que é ruim esse aqui Não é ruim não Mas o pilarzinho é pica Aí eu pego o Fissure Aqui que eu não tô pegando Slow depois de stun Juntar dois heróis Reduz o cooldown Doze segundos Vai pra oito Pode ser Calma, mano Eu tô lendo as skills aqui Slow Quanto fica? O slow fica 2,5 Com isso fica 4 Nossa, 4 segundos é bastante Esse passe aqui Criaturas reconhecidas Boas sequências Survival É, esse aqui não Esse que eu peguei realmente é ruim É, não é tão bom Porque esse aqui dá o slow Esse aqui aumenta mais o slow do W Sendo que o W é o... é Nesse nível Esse aqui Do Spell Power Não, com certeza Do Spell Power Não vou falar que... É, que esse é com herói, né Não vou falar que esse é ruim não Agora nível 20 É, pra fazer um super combo Eu colocaria a imagenzinha É, só pra você ter uma noção Se aquele nego morre Nossa Olha o Genji Bot Nossa, o Genji Bot Se aquele nego morre Todo mundo ia morrer Se aquela nova morre Era tipo Ia só ir tipo Com nível 20, claro Com nível 20 Activate the Dash Force Tá, eu vou pegar esse aqui Vamos ver Ele vai Vamos ver Tá, tem uma negra Que quer me entrevistar na teoria Não consigo te mandar Eu não vou poder ser Eu vou ter que fazer vídeo no celular, cara Ah Tá, vamos ver esse Dash aqui Ah, não Nossa, olha esses bots correndo atrás do outro Ah, resetou, resetou Agora Olha o Chase, olha o Keltuzad no Chase Pegue esse Keltuzad no Chase Nossa Vamos no boss Vamos no boss Boss, 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 boss Deixa eu ver o dano do boss Ei Vem Vem Tá Pode fazer o que você quer Pode fazer o que você quer Pode fazer o que você quer Isso Não, desculpa Você não Você não Isso Não Isso Snow Long Ok Você tá me seguindo Não Isso Beleza Cada um faz o que quer Pronto Agora vocês ficam Eles estão aqui Nossa, é pra não usar mesmo, né Agora que eu vi Tipo, se você não matar, não reseta nunca Aí, tá vendo Nossa Dei dano Dei dano Dei dano Dei dano Tá jogando em casa O Hero que é amigo do Kenen O que que é Kenen 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 O que que é Kenen O que que é isso Amigo do Kenen Não sei quem é Kenen Calma O do 13 que dá Mais tempo de slow Não seria bom pra combar Com a passiva do 16 Não, é só mais tempo de slow Não é Não precisa de Gostou do vídeo Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos Aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece De se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta sua uninha E se inscrever aqui no canal